Desde os tempos de mestres, evitando que os poetas que nasceram do povo Lançaram a poesia como semente de um mundo que sequer mais sustinou Utilizando as rimas como poucos, criticaram-me todo o dia de ira Por isso há quem lhe chame de loucos e nunca falo deles com respeito Mas eles amplosam as injustiças que a escola de miguelhas ensinou Além dos afortunados e cobiças vão pouco, nem aquele que expoupou Depois, um dia, surgiu a revista e com ela nasceram novos poetas Senhores da tradição que se conquista criticaram-me as ações mais abjetas Revantaram com orgulho essa loucura que faz tremer até as três calmas E enfrentaram-se em moradia durante o início, cortavam os restos e as almas Para o patão, para o patão, para o patão Para o patão, para o patão, para o patão Para o patão, para o patão, para o patão Agora que chegou a liberdade, nascem poetas, mensagens mais crescidos E vêm criticar a sociedade, para eles tratam como jovens, jovens escolhidos Vêm de longe, alguns vêm em Angola Pegaram a ver, dou a terça ou não é Enquanto uns deles choram à bola Os outros choram a muito por o é E com palavras que estão nascendo aqui Vai, tu sim, tu e pop, tens aqui Nas palavras portais de logo em ti Ou na voz do Ricardo, estamos aqui E aí E aí